Fala galera, fãs do meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu trabalho diário O canal, né? Que boas! FGabriel, torneio de bolinho Almirante Tamadaré, Paraná O Velho Canhoto, nosso parceiro de muitos anos do estado aí que a gente já conhece pegando aí ó... Velha Guarda pegando essa molecada aí tudo parado, né? Onde para tá bom Onde? 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 Mas se que põe isso que lá embaixo Não, não, não 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 Não Onde? 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 Ah, esse jogo é sem torcido, hein? Tá beguendo? Você parou de beber? Aí, 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 aí no canguru aí, ó, a bíblia? Tá beguendo? 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 Já tá bem agradado, né? Moça, eu pisei entre esses dois lados. Tentei chegar, o cara era perto do centro de avião, né? Eu pisei no salão, esse cara voou no meu carregado. Aí voou, parecia um pitbull. Tá beguendo? Tá beguendo? Tá beguendo? Vai, eu fico em... Mimil! Obrigado. 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 Se você ganhar, te dou troféu meu, R$50,00. R$100,00. Vai, R$100,00. É, ainda vai ganhar. Deixa que é isso, não é? Não, só dá o troféu. Só o troféu. Não precisa de dinheiro, não, mano. A rapaz entra e aqui é bacana. Aí você tem que ser. Ó, eu vim lá de São Paulo e falei pra eles que eu não sou um cara exibido. Eu sou o cara do povo. Entendeu? Não, não. Só que é troféu. Pra quem que é o troféu? Pra me chegar em casa. Pra me chegar em casa. Eu não sou um exibido. Vou provar com você. Eu vim lá de São Paulo pra deixar você pagar uma cerveja pra mim. É. É. Mas é um exibido. É. 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 Abertura Abertura